Esse é o segundo vídeo da série Hope Blue. No vídeo anterior vocês viram que nós vamos ter um recorte na parte de baixo e quatro peças inteiras na parte de cima. Então agora nós vamos fazer justamente o recorte da parte de baixo para que ele sirva de sustentação para as peças que vão vir a seguir. Então vem comigo preparar esses recortes aqui e vou te ensinar alguns truques que você precisa saber. Para começar vamos projetar nosso nível a laser na parede para ficar mais fácil a visualização para os nossos recortes. E aqui pessoal nós escolhemos o recorte assimétrico para o nosso painel. Dessa forma vamos ter uma peça inteira e um recorte no canto. Para fazermos este início de recorte pessoal vamos pegar a altura aqui. Temos um recorte de 44 centímetros. Então vamos marcar desse lado e do outro lado também. E perceba que nós estamos fazendo a marcação em cima de uma fita crepe. Fica muito mais fácil a visualização para você fazer o corte. A primeira forma de fazer é com a trena, medindo com a trena. A segunda é virando a peça ao contrário. E você marcando nas costas do piso de acordo com o nível a laser aí. E depois transfere essa marcação para frente. Dessa forma você vai ter duas formas de fazer a sua marcação. Agora é só levar para a sua máquina que já deve estar limpa e devidamente lubrificada. Inclusive a vidra, é muito importante dizer isso. E pessoal com apenas um risco, com pressão suficiente. Você risca a peça e a alavanca depois faz a divisão. E coloca a peça no lugar para ver se você precisa fazer algum ajuste. Lembra da dica extra que eu te falei que eu ia te passar? Eu vou te mostrar ela agora. Pessoal, quando a gente faz o corte com a máquina com vidia, o esmalte em cima fica perfeitamente cortado. Mas ficam os lombinhos da massa do porcelanato que impede, às vezes, a gente ajustar ali no nível a laser. Como que a gente resolve isso? Com o jabbe devidamente protegido com os EPIs, você vai pegar ali a sua máquina, a sua serra mármore com o disco diamantado. Vai ligeiramente chanfrar o disco para que você possa cortar apenas a massa do porcelanato e não encostar o disco no esmalte. Dessa forma você vai tirar esses lombinhos que dificultam o nivelamento. Vai dar um acabamento ali com a lixa, brilho d'água na esmerilhadeira ou politriz. E depois conferir se deu o nivelamento lá. Leva no local, vê certinho se bateu no nível. Se bateu no nível, pessoal, aí é só partir para o abraço. Segundo recorte, que é o recorte do canto. O recorte do canto você vai fazer da mesma forma que você fez o primeiro. Você vai primeiro fazer a altura, então você vai ter que pegar os dois lados, marcar em cima de uma fita, levar na sua máquina, riscar, cortar, levar de volta. E aí, pessoal, você vai pegar e você vai medir os dois lados ali na lateral dele. Então, com o auxílio da fita fica mais fácil de marcar. Coloquei a fita ali, marquei em cima e embaixo, tirei, separei as peças ali. E agora você vai levar de volta no local e ver se precisava ajustar alguma coisa. Aqui nesse canto está precisando de um ajuste. Eu vou dar um ajustezinho aqui. Naquele mesmo procedimento, nós já explicamos. Ligeiramente chanfrado o disco serra mármore. E você vai tirar o excesso de massa ali, os lombinhos. Vai dar um acabamento com a lixa e levar de volta a ver se bateu. Se deu certo, é só fazer o terceiro recorte desse recorte nosso aqui, que é uma caixinha de luz que temos aqui. Marcamos na fita ali, lateral, direita e esquerda. Também vimos a profundidade ali, a altura. Marcamos. Ok. Agora é só tirar com a serra mármore. Primeiro você faz um risco superficial em cima da fita crepe. Depois você afunda o disco, para que você possa transpassar aí a massa do porcelanato com bastante cuidado, claro. Lembrando que eu estou usando os EPIs aqui corretamente. E depois que você retirou ali a caixinha de luz ali, é só dar uma retirada nas rebarbas e colocar no lugar para ver se está batendo certinho. Coloca ali as cruzetinhas. Bateu, pessoal. Está nivelado. É só você partir para o braço ali e já assentar essas peças aí para continuar o trabalho depois. Bom, pessoal. Agora que nossos recortes já estão prontos, é só colá-los, deixar eles secarem para eles servirem de sustentação para as peças que vão vir a seguir inteiras, tá? Vamos iniciar umedecendo a parede, pessoal. E depois, com uma desencadeira de 10 milímetros, vamos fazer aí dupla camada. 10 milímetros na peça, 10 milímetros na parede. Percebam que os cordões estão no mesmo sentido, estão paralelos e não cruzados de acordo com a norma. Franz, por que você está fazendo diferente da norma? Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Depois que você encontrou os cordões, pessoal, e fez a compactação, que também vai ser tema do próximo vídeo, duas formas diferentes de compactação, eu já deixo os clips na espera ali da próxima peça, nessa dimensão de 1 em 20, eu deixo geralmente 5 clips, e na lateral 44 centímetros ali eu deixo 3. Agora eu vou colar a peça do canto, seguindo o mesmo procedimento de dupla colagem com a desencadeira de 10 milímetros. É só colocar a peça no lugar, ajustar, compactar, colocar os clips ali entre as peças, colocar as espéras e conferir o nivelamento. Se estiver bem nivelado, as duas peças batendo no nível a laser corretamente, é só aguardar a secagem para que ela seja o suporte das peças que vão vir inteiras. E a partir dessas peças aqui, nós vamos mostrar para vocês duas formas de fazer a colagem de peças de grandes formatos. A colagem dupla com arraste e a colagem dupla usando uma ferramenta elétrica que dá uma maior compactação na argamassa. Mas isso vocês vão ver no próximo vídeo, aguardo vocês!